Mano, eu conheci a Incêndio Através de um amigo meu e do Gui, em comum Desde o começo, que eu tava vendo desde o começo Eu fui em vários shows da Incêndio Porque eles diziam exatamente o que eu queria ouvir Eu curto os caras pra caralho, são humildes demais Esse som que eles tocaram por hoje Porque eu achei o refrão foda E o refrão da última Ela passa uma energia foda É do caralho Eu não afogo no espaço Mas eu peço pro universo Me sumir Queimar E trazer outro De mim A gente trouxe hoje vinte pessoas, vinte fãs De várias cidades, que se reuniam Aqui em Daiatuba, no estúdio dos anos 60 Pra escolher a nova single da nossa banda Novo clipe, a nova música de trabalho Então a gente selecionou três músicas diferentes Entre elas e a galera que vai decidir A gente não manda mais nada Comecei a ouvir o som deles e virei Porque eles diziam exatamente o que eu Eu queria ouvir o que eu sentia E pelo momento que eu tava passando Vocês que jovem é a gente, tá ligado? A gente tem que fazer um bagulho que seja daora pra vocês, tá ligado? Dentro do que a gente faz, tem que ser isso Mano, a ideia surgiu Assim, porque a galera sempre deu uns toques na gente Pô, tinha que ter um som com mais velho Ah não, pô, esse som eu gosto pra caralho Porque vocês não gravam E no underground é tudo foda, né? Tipo, tudo custa caro, tá ligado? Então a gente teve essa medida Assim, a gente vendeu, abrimos no Simpla Um evento e tal E a galera só pagava perante link Então só se a pessoa tinha um link pra pagar Ela pagava, tá ligado? Daí a gente abriu dez vagas cidades E dez vagas pra Indaiatuba Acabou dando vinte e duas pessoas Deu gente a mais aqui hoje E foi muito louco, mano É muito da hora ver como as pessoas O que as pessoas tem noção do seu som Como elas veem o seu som, tá ligado? Que é muito diferente da gente, tá ligado? E é muito, é uma liberdade assim, ó Pode falar assim, ó Pô, você que gosta, escolhe! Olá, meu nome é Damaris Eu vou escolher Novas Sensações Porque eu achei o refrão foda, tá ligado? Demonstra muito o que é incêndio mesmo Buscando novas sensações, novas coisas E segue o ritmo da banda Desde o começo, que eu tava vendo desde o começo Me lembra bastante os meninos da banda E o que eles passaram até agora Poder trazer vocês aqui pra poder decidir O som que a gente vai fazer agora Pra gente, é... Eu acho que a gente ficar... De cabeça leve, assim, ó Porque o que sair daqui tá... Tá bem feito, tá ligado? É muito louco, mano! É gente de sete cidades diferentes que tá aqui dentro Que curte o nosso som, tá ligado? Ligado, meu! Novas sensações Tem um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete Dois, nove, dez, onze, doze, treze Fogo no espaço Novas sensações É do caralho Assim, pô, tem todo um lance de... De animado, assim E eu tava numa vibe na vida ali E eu queria escrever sobre o Galo Porque eu tenho um lance Que... Porque o rock, assim, ele tem um... É muito doido, mas a galera... Todo mundo gosta de sexo, tá ligado? A gente vê isso daí, meu irmão É ali, ó, tá ligado? Sai do corpo E... A gente não tem que ter esse tabu, tá ligado? Que bagulho boa Segundo Rubinho Que bom Acho que Da pele, com toda força de vontade Nós somos da cama, no visto de cumplicidade Eu vou para o túnel que existe dentro de mim Aqui existe um lugar pra nos tirar daqui